e fala turma olha que acabou de chegar para mim meu mais novo laminador dessa vez é um laminador misto e eu já vou falar para você as configurações dele antes já segue o fernando da imog laminadores que foi o cara que mandou esse laminador para mim eu já tenho um outro laminador da imog que é um laminador só de alianças a metade do perfil dele do rolo né é de meia cana e a outra metade é meia cana anatômico lá no meu canal manual da galeria se inscrever no youtube tem um vídeo onde eu falo desse laminador só de alianças mas olha só que legal esse laminador já vem prontinho só encaixar o braço amanhã eu vou prender ele na mesa e eu vou usar ele fazer um videozinho mostrando o uso dele ele é muito bacana ele é bem pequenininho bem compacto mas o rolo dele tem muitas funções ele vem com dois perfis de meia cana anatômico dois perfis só de meia cana uma chapinha legal e os fiozinhos quadrado também vem com a caixinha de redução e olha lá os detalhes do rolo dele nessa imagem já corte e compartilha